Fala galera, beleza? Finalmente está aqui em cima a famigerada, a tão falada, a esperada estratégia do vovô. E como eu, Draco, trabalho essa estratégia. Vou ensinar pra vocês hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada. Tamo junto, bora lá pro vídeo. Bom galera, estamos aqui na minha tela, todos prontos, já peguem suas canetas, seus lápis, seus cadernos, porque vocês vão precisar anotar estes critérios aqui. Eu vou colocar aqui, você vai anotar todos os critérios. Vamos começar primeiro pela história, né? O que é a estratégia do vovô? Quem inventou a estratégia do vovô? Ah, Draco, foi você que inventou a estratégia do vovô? Não, não fui eu. Não fui eu que inventei a estratégia do vovô, mas eu vou ensinar a forma que eu trabalho ela. Como funcionou pra mim, da maneira que eu aplico, beleza? Então vamos lá. Onde eu aprendi a estratégia do vovô? Onde tu aprendeu a fazer o vovô, Draco? Eu aprendi a fazer o vovô, galera, com o Netuno. No curso do Netuno, ele tem um método lá que ele explica a estratégia do vovô. Vou contar pra vocês aqui a história da estratégia, quem inventou, como foi feita, né? Pelo o que eu sei, foi um grupo de traders que trabalhavam lá no Discord do Netuno, no TS, não era nem Discord, no TS. Clube do Trade, Clube do Red, não sei o nome, me desculpe os senhores aí que estão nos assistindo. Que essa galera tava curiosa, como que o Paulo Rebelo ganha dinheiro em odd 101, como ganha dinheiro em odd 102. Porque todo jogo, se vocês rolar lá embaixo na letter size, vê que a 101 tem muito dólar, tem muito dinheiro lá embaixo, entendeu? Então não é possível que todo mundo que tá colocando dinheiro em odd baixa é burro. Não é possível que tem tanto dinheiro em odd baixa e ninguém tá ganhando dinheiro, tá entendendo? E a partir daí, esses caras aí, começou a testar alguma coisa, testar outra coisa e apresentou ao Netuno, isso aqui tá funcionando. E o Netuno apresentou pra outro cara que chegou no Tavares e o Tavares fez o negócio também. E saiu de um jeito, saiu de outro jeito e saiu vários vovôs de vários tipos. O vovô do Netuno é diferente do Tavares, que é diferente do meu. Então cada um tem o seu estilo de fazer o vovô. Mas os critérios principais de entrada, eles meio que são quase que comuns, quase todos os uns mesmo. Tem alguns que entram mais cedo, outros entram mais tarde, né? Eu vou explicar a forma como eu faço, como deu certo pra mim, beleza? Temos aqui a estratégia, vamos entrar aqui nos critérios então. Primeiro critério e mais importante, antes de falar qualquer coisa, é tomou o gol, fecha a posição no vovô. E essa coisa é a mais importante, eu ia falar primeiro critério de tempo, primeiro critério de hoje, times, quanto que dá de green, quanto que dá de red, quanto que dá por mês, planilha. Mas não adianta nada eu falar tudo isso se tu é um cara que vai tomar um gol no vovô e vai deixar atorar. Não vai funcionar pra tu, já fecha o vídeo, já abandona. Se tu é um cara que toma um gol e deixa atorar, já desiste aqui, que tu vai economizar dinheiro, tu vai economizar tempo, entendeu? Eita, meu cachorro abriu a porta, só um pouquinho. Então se tá um cara que deixa atorar, já fecha o vídeo por aqui, só deixa o like aí e tchau, vai embora. Saiu a galera que deixa atorado o vídeo, vamos esperar um pouquinho? Saiu? Tá aqui ainda? Então tu quer fazer, dá certo. Então bora lá, vou te explicar aqui. Por que que eu falo que você tem que fechar a posição se você tomar o gol? Eu vou te mostrar os guinios dos Reds aqui, você vai ver, eu vou colocar na minha planilha aqui agora, olha só. Esse aqui são os meus resultados, calma, esse aqui é o filme do Kong. Esse aqui são os meus resultados com o vovô, deixa eu ficar menorzinho. Vocês vão ver aqui, os meus Greens e os meus Reds, olha só. Esse aqui é o mês de fevereiro, tá? Colocar aqui o gráfico dos últimos meses. Vocês vão ver aqui que em janeiro eu fiz um K, em fevereiro eu tô com 900, em dezembro ali 800, dezembro 100, novembro 800, tudo bem. Estão vendo aqui o gráfico bonitinho dos últimos meses que eu tenho trabalhado, mas eu quero que vocês se atenham ao seguinte fato, galera. Isso aqui, deixa eu dar um zoom, vou me aumentar aqui pra vocês me ouvir, me ouvir. Olha só, isso aqui, não um green financeiro, tá ligado? Quero que vocês olhem isso aqui, o ROE sobre a stake, o retorno sobre o investimento. Olha só, eu ganho 2%, tá vendo? 2%, 0.4%, 2%, 1%, 1%, 4%, 5%, 2%. Olha só o tamanho dos meus Reds, 4%, tá vendo? Olha só, 10%, tá vendo? Olha a quantidade de green, 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 tá vendo o tanto de green? E um Red, 9%. Quando você tomar esse Red de 9%, de 15%, de 10%, o que que você vai fazer? Você vai fechar a posição. Porque se tu toma o segundo gol no vovô, tu não vai perder 9, tu vai perder 100, tu vai perder toda a stake, tá entendendo? Toda. E se tu perde toda a stake, tu jogou teu mês pro ralo. Você jogou fora o teu mês. Você vai trabalhar o mês inteiro pra limpar o Red, tá entendendo? Então, você tomou um gol, ó, você vai fechar a posição. Eu tomei aqui, ó, tá vendo? Eu tomei 1, ó lá, tomei 2, ó, no mês, isso aqui é fevereiro, 3, 4, tá vendo? Eu tomei bastante gol no vovô, 1, 2, 3. Ó, 4, 5, eu tomei 5 gols no mês. E aí eu te pergunto, olha aqui, ó, montante inicial, tá vendo? Comecei com 1,500, olha onde já tá. 2,400. Já tem 1K no bolso, tá vendo? Já tem 1K no bolso. Tá ruim? Não, por quê? Porque quando eu tomo gol, fecha a posição. Olha só aqui, outra coisa interessante, quero mostrar pra vocês também. É isso aqui, ó, o gráfico, galera. O gráfico da estratégia do vovô, tá vendo? Ele é um gráfico bem constante, olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho. Acabei eu e ele na tela aqui. Ó, opa, ajustei. Ô, caramba. Pronto, tá vendo aqui? Olha só, ele vai subindo, ó, de escadinha pra escadinha, ó. Grim, 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 grim. Aí, uma pequena decidinha, tá vendo? Grim, 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 grim. Aí, um red. 2 red. Grim, 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 grim. Red. E grim, 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 grim. E ela vai escalando, ó, de 2 em 2, de 4 em 4, 3 em 3. Ela vai subindo, ó, red. Mas se tu tem um red de 100%, mano, esse gráfico, ele vem aqui embaixo, mano. Você não pode tomar um red de 100%. Por isso que se tomar um gol, você tem que fechar a posição, ó. Esse aqui é o gráfico de fevereiro, ó. Deixa eu mostrar aqui o gráfico de dezembro. Vamos lá. Dezembro na tela, olha só. Ó o gráfico de dezembro aqui, ó. Tem até mais entradas aqui. Pra os senhores verem. Deixa eu ficar menorzinho aqui. Olha aí, tá vendo? Saí aqui de 1K. Olha aí. De 1K, fomos bater aqui, ó. 2K e 300, tá vendo? Olha o retorno sobre a stake. Uma stake, ó, 105% da stake. Dobramos a stake. Olha ali, fevereiro. Vamos ver quanto que deu fevereiro. 60% da stake. Vamos ver aqui em novembro. Olha lá. 24% da stake. Olha aqui. Em novembro, aliás, desculpa. Dezembro, 24%. Novembro. 179%. Quase duas stakes. Tá vendo, senhores? Então, pra funcionar essa estratégia, vocês têm que fechar a posição. Beleza? Vou deixar a planilha aqui embaixo também. Eu sei que alguém vai pedir. É, Draco, manda a planilha. Planilha, Draco. Vou colocar a planilha aqui pros senhores baixarem. Olhar a entrada por entrada. Examinar. Vocês vão ver que todas as entradas são reais. Vocês podem colocar a data lá no Sofascore e ver se são entradas reais que eu fiz com dinheiro real. Essa realmente aqui foi a minha gestão do vovô nos últimos meses, entendeu? E tô passando pra vocês a forma como que eu fiz pra ganhar ela. Fechou? Então, bora aqui pra primeira lâmina aqui dos critérios agora, né? Vamos abrir aqui os critérios em que ódio o Draco entra. Que ódio o Draco sai. Só vai concluir aqui. Terminar os critérios aqui. Placar de jogo. Primeiro critério. Placar de jogo. Eu, Draco, só trabalho o vovô em lei. Só trabalho o vovô em lei. Ou eu vou trabalhar em lei a equipe perdendo por um gol. Ou eu vou trabalhar em lei ao empate com a equipe perdendo por dois gols. Entendeu? Ué, Draco, como assim dois gols? O que você tá falando? Lei empate? O que você tá falando? Deixa eu colocar aqui na tela pra você, pequeno, pequeno gafanhoto. Vamos lá. Temos aqui na tela. Olha só. O que é que os senhores estão vendo aqui? Tem dois cenários. Duas formas diferentes que eu opero. A primeira é lei ao time perdendo por um gol. Tá jogando o Barcelona e o Alavés. O Barcelona mete 1x0 em cima do Alavés. A gente vai trabalhar em qual mercado? Em lei Alavés. Por quê? Porque o lei Alavés vai lá pra 20, vai lá pra 25, vai lá pra 50. E se eu dou lei no Alavés e eu tomo um gol, o que é que significa? Quando você abre um lei numa equipe, você tá a favor de quê? Você tá a favor do Barcelona e você tá a favor do empate. Isso significa o lei. Você está contra o Alavés, a favor do empate, a favor do Barcelona. Se o Alavés, por um acaso, fizer um gol, o back Barcelona, no caso, o a favor do Barcelona, deixa de ser vencedor. E o empate ainda é ganhador. A tua aposta, se o jogo terminar 1x1 e você deixar atorar, que eu falo pra você fechar a posição, ainda assim o empate é ganhador. Então não perde 100% da stake, porque tu tem mais um gol. O Alavés tem que virar o jogo, porque o empate ainda é ganhador, tá entendendo? Então você vai tomar esse gol do Alavés e vai fechar a posição. Você vai ter dois gols de segurança em lei Alavés, tá entendendo? Mesmo com o Barcelona ganhando de 1x0, quando você tá lei ao Alavés, você pode tomar um gol, o jogo vai ficar 1x1 e você vai poder fechar a posição, tá entendendo? 1x1, lei ao Alavés, fecha a posição. Fechou? Em jogos 1x0, 2x1, 3x2, sempre com um gol de vantagem, você vai trabalhar aqui em lei ao Alavés. Lei ao time que está perdendo por um gol. O time que tá 0, que tá 1 e o outro tá 2, vai trabalhar lei ao time que está perdendo por um gol. Simples, né? 1x0 Barça, lei Alavés. Pronto. 2x1 Barça, lei Alavés. Pronto. Entendeu? Fechou? Acho que deu pra entender. Agora, tem outro cenário que eu gosto muito de trabalhar, que é o Barcelona ganhando de 2x0. Quando o Barcelona, aos 60, 70, 70 minutos, 65 minutos, está ganhando de 2x0 do Alavés, você não vai fazer o lei Alavés. Porque o lei Alavés não vai estar 20, 50, vai estar 1.000. Ele já foi. O Barcelona enfia o 2x0. Então, tu vai trabalhar onde? Lei ao empate. Entendeu? Que seria praticamente o back Barça. A mesma coisa que o back Barça, só que você vai trabalhar onde eu trabalho, que é o lei ao empate. Você vai fazer o lei Alavés aonde? A lei ao empate aonde? A 50, a 25, a 40. Eu vou passar as faixas de ódio. Não se preocupa com ódio agora. Primeiro entenda o placar. Se tá 2x0 pro Barça, é lei ao empate. Se tá 1x0 pro Barça, é lei ao Alavés. Entendeu? Anota aí. 1x0 Barça, lei a Zebra, que tá perdendo de 1x0. 2x0 Barça, lei ao empate. Porque o Barça tá ganhando de 2x0, de 2 gols. E se você vinha tomar o gol no lei ao empate... Repara, você está lei ao empate. Quer dizer o quê? Se empatar o jogo, a tua aposta é perdedora. Se o jogo fica 2x2, é full head. Então, você tem um gol ainda de segurança. Você vai tomar um gol, vai ficar 2x1, tu vai fechar a posição. Beleza? Tomou 2x1, fecha. Encerra. Fechou? Esse é o lei empate. Simples, né? Deu pra entender. 2x0 Barça, lei empate. 1x0 Barça, lei ao outro time que tá perdendo de 1x0 pro Barça. Fechou? Ficou claro? Então, bora aqui pro próximo critério. Esses aqui são os critérios de quando você vai fazer lei ao time que está perdendo. E o critério quando você vai fazer lei ao empate. Pronto? Bem explicadinho, né? Então, bora lá. Vamos voltar aqui pros critérios. Tempo de jogo, Draco. Quando que você entra no vovô? Qual o momento certo? Qual o minuto certo de entrar no vovô, Draco? Quanto que tu entra? Quanto que o Netuno entra? Quanto que tá vazento? Cada um tem o seu tempo de entrada, galera. Eu, Draco, gosto de entrar a partir dos 65 minutos. Por que, Draco? 65, não 70, não os 80, não os 75. Porque é onde a faixa de odd me dá um green legal. Por exemplo, se eu tô trabalhando aos 65, eu consigo pegar uma odd a 20, a 25, num Barcelona ganhando um do Alavés, quando o Barcelona abre a 1,80, tá entendendo? Se eu deixo pra pegar aos 70, aos 75, o meu green já fica menor e o meu red já fica um pouco maior. Eu vou passar a relação de green red aqui. Não se preocupem com isso agora. Então, guardem só no momento seguinte, tempo de jogo, dos 65 em diante. Por que que eu não entro aos 60? Por que que eu não entro aos 50? Por que que eu não entro aos 45? Simples, galera. Porque quanto mais cedo você entrar, maior vai ser o teu red. E a gente quer o quê? Quer uma estratégia tranquila. Por isso que o nome da estratégia é vovô. Ela tem que ser tranquila. Tá entendendo? Beleza? Então, eu, Draco, entro com o jogo 2x0 no empate, após os 65 minutos, com o que é agora? A leitura de jogo a meu favor. Eu vou entrar nesse lei aos 65 minutos quando? Quando o Barcelona estiver socando o Alavés lá atrás. Quando o Barcelona estiver amassando o Alavés pra fazer o 3x0. Ou o 2x0, entendeu? Se eu estiver no lei, Alavés. Quando a leitura de jogo estiver a meu favor. Quando tu fecha a posição, Draco? Quando o Alavés marca um gol ou quando a leitura de jogo me avisa. Ó, o Alavés tá melhor. Ó, falta pra Alavés. Ó, canto pra Alavés. Ó, falta 10 em 10 pra Alavés. Mano, eu meto o pé na hora. Eu fecho. Se perdeu a leitura de jogo, eu fecho a posição. Ó, Draco, pagou 50% já. Pode sair? Pode, mano. Ah, pagou 5%. Ah, não pagou nada. Sai. Se a leitura de jogo, quando tu entrou aos 65, aos 70, o técnico foi lá, fez uma substituição, mexeu no time, o Barcelona tá fazendo muita falta, tá dando balão, tá desistindo do jogo. Mano, eu fecho a posição. Eu não tomo esse gol do Alavés. Eu fecho. Draco, mas aí tu vai desbalancear. Tu não falou que a estratégia dá 4% de green e 10% de red? Se eu fechar antes, meu green não fica menor e meu red fica igual? Sim, porém, você vai deixar de tomar muitos gols. Você usando a leitura de jogo, você deixa de tomar muitos gols e esses gols que você toma, deixa de tomar, desculpa, você deixa de tomar, eles continuam balanceando. Você vai ter greens menores, só que você vai tomar muito menos gols. Você quase não toma gol, entendeu? Então, funcionou pra mim. Eu testei e funcionou, deu certo. Eu tive medo que não daria certo, mas deu certo de fechar o vovô com a leitura de jogo. Funcionou legal e a forma que eu vou ensinar pra vocês é essa. Encerrando a posição com a leitura de jogo. Perdeu o padrão depois que tu entrou? Por algum motivo botou o Mbappé, esse cara saiu do banco, entrou o Neymar, não interessa. Mudou o jogo, tá vendo que tu vai tomar o gol, não fica esperando chegar a mil pra fechar, só sai. Pega o teu dinheiro, o que deu pra ganhar, bota no bolso e ó, valeu, vai embora. Entendeu? Ah, mas bateu o jogo, não interessa. Perdeu a leitura, perdeu a leitura, beleza? Draco, por que no lei e não no back? Por que tu faz o vovô no lei empate ou no lei ao time perdendo por 1x0 e não no back? Porque é o seguinte, galera. Que nem eu falei aqui, perdeu a leitura de jogo, eu fecho. Se eu tô em back, vamos supor, o Barcelona tá ganhando lá de 2x0 do Alaventz. Eu entro back e Barça 1x03 pra ganhar os 3% lá, meus 2x3%. O que é que acontece? Vai chegar a 80 minutos e aquela odd vai bater 1x01. O Barça tá melhor, né? A odd bateu 1x01. Só que tem um problema, galera. Chegou a 1x01, o jogo mudou. Teve uma falta 10 em 10 pro Alavés. O Alavés melhorou. Tá perigoso. O Alavés vai marcar um gol. Como que eu vou fechar a posição? Eu abriu 1x03, eu vou fechar 1x02? Eu vou fechar 1x01 e dar meu lucro? Não, cara. Por quê? Porque assim, no trade tem uma odd que não é mostrada para os senhores. É a odd do 1x00. Ela fica abaixo da odd do 1x01. É 1.00. O que acontece aqui? Quando você fecha 1x01, você perde o tique que mais paga da Betfair. Que é esse tique de 1x01 pra 1x00. É o tique que mais paga. Se tu fecha 1x01 e não fecha, espera o juiz apitar pra pagar 1x00, você tá deixando uma parte muito grande. Você tá deixando um tique muito importante do teu green ali pra trás. Então por que que eu trabalho no Lay? Como eu trabalho o vovô com leitura de jogo, o back a 101, ele equivale ao quê? O que que equivale em Lay? Esse back a 101. O Lay a 100. Se tu faz um Lay a 100, ele é a mesma coisa do que tu becar 1x01. Ou fechar 1x01. Se eu fecho a 100, é igual fechar 1x01. Só que aí que tá o pulo do gato. Depois de 100 tem mais mercado, cara. Chega a 100, ali na ladder do empate, do Lay a Zebra, ela vai até onde? Ela vai até 1.000. Entendeu? Ela vai até 1.000. Ela passa de 1x01. Então, se por algum motivo o jogo muda, eu posso fechar 200. Eu posso fechar 500. Eu posso fechar 400. Eu posso fechar a 1.000. Ah, mas tem um tick depois do 1.000. Tem, mas já é menor do que aquele 1 tick ali. Depois de 1.01, entendeu? Já consigo fechar com uma faixa de green melhor. Tá entendendo? Então, por isso, por essa questão de mercado, eu gosto, eu dou preferência pro Lay e não pro back. Entendeu? E tem mais um detalhe. Quando a gente toma um gol no Lay, você tem mais ticks pra fechar. Tipo, você tem 25, 24, 26, 5, 10, 6,5, 8. Você tem mais ticks pra fechar. Então, o teu head, quando tu toma um gol no Lay, é um pouquinho menor. Às vezes, o seu green vai ser o mesmo do back. Às vezes, vai ser um pouco menos. Só que o teu head, ele é sempre menor do que quando tu toma um gol em back no vovô. Entendeu? Então, por isso, eu, o Draco, só faço o vovô em Lay. Ou o Lay é o time que tá perdendo por um gol, ou o Lay é um empate com o meu time ganhando por dois gols. Entendeu? Fechou? Então, trabalho o vovô, eu, o Draco, em Lay. Não no back. Pronto? Agora, bora aqui pros critérios aqui. Pros critérios de green, red. Quanto que dá de green, quanto que dá de red. Quanto que eu ganho no favorito, quanto eu não ganho na zebra. Beleza? Bora lá. Temos aqui o primeiro cenário. o cenário de super favorito vencendo o jogo. Esse cenário, galera, é um dos cenários que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque eu tenho tranquilidade. O nome da estratégia é o quê? É netinho? É jovem? Não. O nome da estratégia, galera, é vovô. O vovô tem que ser tranquilo. Pô, teu cara fala, ah, Draco, mas tu tá me tirando, mano. 2% de green, 1% de green, mano. Cara, o teu risco é mínimo, velho. É mínimo. Mínimo. O teu prejuízo, se tu toma um gol, é 5%, 6%, 7%. Tá entendendo? Tu vai ganhar 2, tu vai ganhar 1. Cara, que fundo de investimento no mundo que paga 2% em 20 minutos? Me fala. Qual? Na moral. Ah, Draco, mas eu tenho risco de perder 100%. Só se tu deixar atorar a porra da entrada. Vai estar o Bayern de Munique ganhando lá do Colônia. O Bayern de Munique ganhando de 2 a 0. Tu vai fazer lá o Lê Empate a 50 no Colônia, a 100. O Bayern de Munique vai enfiar mais 4 gols. Tá entendendo? E se tu tomar um gol do Colônia, tu vai perder 6%. Cara, você vai ganhar 2%, 1% em 20 minutos. Dos 65 aos 90 ali, entendeu? Isso se o Bayern não meter gol antes, pra tu ficar tranquilo. Então, esse cenário super favorito, ele é a descrição do vovô. Ele é o vovô em pessoa, tá entendendo? Ele é o que dá o nome à estratégia. Que dá a tranquilidade do negócio. É tu botar, ó. Tu chega assim, ó. Pá. Bota os pés pra cima, entendeu? E fala. Mano, tá safe. É o City contra o Burley. O City tá padrão. Tá pra meter o terceiro gol aqui já. E eu tô no Lê a 50. Me dá meus 2%. Tá entendendo? Tu entra no Lê e pega. Isso aqui é o famoso dinheiro grátis, mano. Tá entendendo? Se tu tomar um gol do Burley, tu fecha. Mas no longo prazo, tu vai muito mais pegar o gol do City e ganhar, 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 ganhar e ficar em green do que tomar esse gol do Burley. Tá entendendo? Por isso tem que ter a leitura de jogo. Esse é o primeiro cenário. Os seus greens vão variar entre 2% a 1%. Em Lê, nas odds de 50 e 100. Ou o Lê e o Burley, com o City ganhando de 1 a 0. Ou o Lê, ao empate, com o City ganhando de 2 a 0. Entendeu? Por dois gols. Fechou? Vamos aqui pro segundo cenário agora. Que é esse segundo cenário. É o que eu, Draco, Diego, mais gosto de fazer. É o meu favorito. É o cenário que tá jogando o Milan contra o Crotone. E o Milan abriu a 1,80. O Milan abriu a 1,60. Você tem o Crotone do lado, não jogando nada, sendo rebaixado. E você tem o Milan a 25, a 30, a 50. Entendeu? Você tem o Ibra, o Salanoglu, a galera lá em cima, pressionando pra fazer o gol. Tu vai entrar a lei no Crotone a 25, a 30, a 50. E vai pegar esse green. Entendeu? Vai te pagar 3, vai te pagar 4, vai te pagar 2. Entendeu? Mas não pode aceitar esse lei no Crotone a 100. A 100, tu vai fazer aqui, com o Bayer ganhando do Colônia. A 50 é o Milan ganhando do Crotone. Tá entendendo a diferença? Então, nessas faixas de odds aqui, 1,60, 1,90, com o favorito ganhando, tu vai pegar até 50. Porque os teus reds aqui não vão ser de 5, 6%. Se o Crotone fizer o crime, vai te dar 9, vai te dar 10, vai te dar 8. Se for muito no fim, tu sai no 0x0. Tudo bem, tu nem tem red. Se o Crotone fizer o gol aos 90, tu sai no 0x0. Beleza. Mas na maioria dos casos, se tu tomar na tampa, tu vai tomar uns 10%, uns 11, uns 9, uns 8. Entendeu? Dependendo da confiança do mercado no Milan. Então, essa aqui é a faixa de odds que eu mais gosto. É o Milan ganhando do Crotone com uma odds legal. A 25, a 30, a 50. Entendeu? Até 50 eu vou. Passou de 50, eu já não vou. Passou de 50, é o City ganhando do Burley, é o Bayer ganhando do Colônia, entendeu? É o super favorito vencendo. Então, até 50, 55 é o favorito ganhando da Zebra. Beleza? Aquela Zebra que abriu a 6, a 8. E temos aqui o terceiro cenário, galera. O terceiro cenário. Que são jogos parelhos, porém com o time favorito ganhando. Como assim, Draco? Tu tá maluco? Jogos parelhos com favorito. Se é parelho ou não tem favorito? Pô, concordo. Mas discordo também. Porque favorito é aquele time com a odds mais baixa. Você concorda comigo? Concorda? Não concorda? Então, vai jogar Palmeiras e Bragantino. Palmeiras abre a 2,20. Bragantino abre a 4. O Palmeiras é o favorito. É um jogo mais parelho? É, é um jogo mais parelho. Mas o Palmeiras ainda sim é o favorito. Nessa faixa de vovô, onde você não tem aquela Zebrona, que nem o Crotone, que nem o Burley, acontece o quê? O Bragantino vai abrir a 4, vai abrir a 5. Então, toma cuidado, que o mercado já tá com medo do Bragantino fazer o crime. O Bragantino tem chance de ganhar. Então, o que acontece aqui? Os teus Reds no Palmeiras e Bragantino é maior. Tu não vai tomar 10, igual no Milan e Crotone. Tu não vai tomar 5, igual no Bayer e Colônia. Tu vai tomar 15% de Red. Se tu tomar esse gol do Bragantino, tá entendendo? Então, você tem que exigir do mercado uma odd melhor. Tu vai exigir ali uma odd de 20 a 30. Mano, passou de 30, o mercado tá te esfaqueando. Tá sem valor. Porque se tu toma 15% de Red, o teu green tem que ser de quanto? De 5. Pra ficar um 3 pra 1. Você concorda? 3 green tampar um Red. Não é? Senão tu vai ficar remando, 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 pra limpar Red. Tu não vai ganhar dinheiro. Então, quando é o Palmeiras vencendo o Bragantino por 2 a 0, tu vai no lei empate a quanto? A 20. Tu vai no lei empate a quanto? A 15. Tu vai no lei empate a quanto? A 18. No máximo, no máximo a 30. Porque aí tu vai ganhar 3%, tá entendendo? De 5, no mínimo, o teu green tem que ser de 3%. No mínimo. Tu não vai fazer lei Bragantino a 50, mano. Não vai. Lei a 50 é o Flamengo ganhando o do Goiás, entendeu? Aí tu vai ler a 50 no Goiás, mas não o Palmeiras e o Bragantino, tá entendendo? Então, favoritos vencendo na faixa de odd inicial de 2 a 2,50, mano, no máximo 30. Beleza? No máximo 30. Estourando 30. Já é ruim. Eu recomendo 20, 18, 25. Entendeu? Fechou? Então, bora aqui para os exemplos. Tem uma outra lâmina aqui que eu vou mostrar aqui também. Essa aqui é a situação que eu não gosto de trabalhar, galera. Essas situações aqui eu vou colocar para não fazer. Ainda mais quem está começando. São jogos onde a Zebra está ganhando. Nem coloquei a Super Zebra aqui ganhando o do City. Porque a odd do City já está tipo 3, 4. Eu nem cogito em fazer. Porque, mano, você vai passar um cagaço. Saca? Você vai passar um cagaço, um cagaço, um cagaço. Então, não faço. Vou contra o Super Favorito em hipótese alguma. Já fiz. Não gostei. Não ganhei dinheiro. Ganhei, entreguei. Eu achei horrível. Muito ruim emocionalmente. E aqui tem um cenário que é o Crotone ganhando do Milan, né? Que vai pagar de 7% a 5%. E o cenário do... Desculpa. E o cenário do... Desculpa. Troquei. Aqui vai ter o cenário do Crotone e do Milan, né? Que vai pagar ali de 9% a 7% e vai te tirar 22%. E tem um cenário ali do Bragantino ganhando do Palmeiras, que vai te pagar de 7% a 5% com Red de 18%. E eu não gosto desse tipo de cenário, porque geralmente o Palmeiras vai te dar um calor. O Milan vai te dar um calor. Ficar a favor do Crotone é muito ruim, entendeu? A favor do Bragantino tomando ataque do Palmeiras é muito ruim. Mas eu coloquei o cenário aí pra quem quiser fazer, quem quiser testar. Tá aí a faixa de green de Red e as odds que você tem que entrar pra ganhar dinheiro, entendeu? Tá aí, lavo minhas mãos, se o senhor tomar Red, não recomendo. O que eu recomendo é você trabalhar o Vovô somente a favor dos favoritos. É muito mais tranquilo. É mais devagar o teu green? É, tu vai ganhar 4, tu vai ganhar 2, tu vai ganhar 3, vai. Mas tu não vai passar esse cagaço aqui pra ganhar 9 a favor do Crotone tomando ataque do Ibra, entendeu? É muito desconfortável. E perder 22% da stake é muito agressivo. 18% também muito agressivo. Então eu recomendo os senhores ficarem somente nos três cenários, beleza? Fechou então. Bom galera, aqui tem um exemplo bem interessante, ó. Entrei no Vovô aqui, deixa eu voltar. Aqui. Aqui o jogo do Verona e Parma. Elas Verona favorito. Oddio inicial de 2 e pouco, 2 e 30, 2 e 50. Aqui vocês podem ver eu aqui em cima aqui. Tava fazendo live lá na outra plataforma. Quem quiser acompanhar as lives, eu vou deixar aqui embaixo. Você pode fazer vovô junto comigo, tirar dúvida comigo ao vivo em tempo real. Tá no Telegram aqui. Clica no Telegram que tu vai ter os links das lives lá dentro, beleza? Então aqui nesse primeiro exemplo, eu tava fazendo um Lei Parma. Olha só, repara. A odd ali do Parma. Eu tô entrando a 35, tá vendo? A 35. Então, já é uma odd interessante pelo tempo de jogo. Távamos ali em torno dos 70 minutos já. Eu não entrei aos 65. Foi aos 70 e poucos. Por isso que eu peguei essa odd ali aos 36. Entendeu? Basicamente, o Parma dominou o jogo. Tá vendo? Deixa eu passar um pouquinho aqui pra frente. Pra gente ir adiantando aqui. Senão vai demorar muito. Eu não posso mostrar a imagem do jogo. Senão o YouTube derruba o vídeo. E foi subindo, foi subindo. O Verona controlou o Parma tranquilamente. Esse aqui é um exemplo perfeito do jogo do Palmeiras e Bragantino. Uma entrada bem tranquila. Deu pra ficar até o fim nela. Esperei o jogo terminar. O Juizão apitou. O Green cai na conta. Estamos ali com nossos 2, 3% no bolso. Entrada tranquila de ser feita. Vocês vão conseguir realizar. Deixa eu ver se eu encontro mais algum exemplo aqui. Bem no exemplo do Palmeiras. Entrei ali a 27 aqui no Vasco. Eu estava jogando o Internacional e Vasco. Aqui consegui fazer a entrada aqui em Lei Vasco. A favor do Inter. Deixa eu adiantar um pouquinho. Entrei ali a 25. Tá vendo? Por que eu entrei a 25? Porque o Internacional estava aos 66 minutos. Olha ali o tempo da entrada embaixo na William Hill. Já estava no padrão legal. Estava controlando bem o Vascão. O Vascão até tentava, mas não conseguia. Então fiz a entrada aqui nessa posição a 28. Deu pra ficar até o fim. O que aconteceu nessa entrada foi o seguinte. O juiz deu um pênalti pro Vasco. Ele marcou um pênalti pro Vasco aos 80 minutos. Um pênalti pro Mandrake. Não concordava que era pênalti. Mas se tomasse o gol, o que ia fazer? Eu ia fechar a posição, galera. Essa odd aqui tá 50 já. Entrei a 25. Eu já estava com um grinho. Eu ia simplesmente fechar. Essa odd ia voltar lá pra 6, 7. Entendeu? Ia dar uns 8% de head. 5% de head. E a gente ultrapassa tranquilamente. Pra nossa sorte, o Vascão perdeu o pênalti. Tá vendo? Perdeu o pênalti. E bateu o nosso lay aqui no Inter. Fechou? Mais um exemplo aqui daquela odd ali do favorito ganhando do não favorito. Que não é uma zebra. Na faixa de odd que eu apresento aí pros senhores. Bom, é isso. Se vocês quiserem mais exemplos agora aqui do Vovô, tem o link aqui do Telegram embaixo. Beleza? Deixo aqui embaixo o link na descrição. Vou deixar aqui embaixo também o link da planilha. Beleza? Com as minhas entradas pra vocês verem mais ou menos como que é a média. Como que eu faço e tal, né? Pros senhores conseguirem trabalhar e se adaptar. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Porque eu gravei esse vídeo 3 vezes. 3 vezes, galera. Eu tô rouco, tá ligado? Eu gravei a primeira e tava sem áudio. Depois gravei a segunda e não tinha clicado pra gravar. Essa é a terceira vez que eu tô gravando. Então deixa o gostinho. Compartilha com a galera. Agora toda vez que eu falar. Galera, tô entrando no Vovô aqui na live. Vocês já sabem o que que é. Vocês já vão fazer a entrada. Vocês já sabem quanto de gring que dá. Quanto de head que dá, entendeu? Anotem aí no caderninho de vocês. Beleza? Tá aí todos os valores de green head. Em cada situação coloquei. Coloquei a forma como eu trabalho. Como eu ganho dinheiro. Espero que ajude os senhores. Deixa o like. Compartilha o vídeo. E tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Valeu. Braco falando aí pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês. Uma das minhas estratégias mais lucrativas aqui no trade. Música 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 Música